bom gente sejam bem vindos a tela do meu pop os e hoje vou mostrar uma ferramentinha bem bem bacana assim pra gente usar no telefone os links de tudo vontade inscrição então vamos a chamadinha e do canal já voltamos antes de mais nada eu vou mostrar pra vocês o link que vai estar aqui na descrição dessa extensão do gs connect que essa extensão aqui que possibilita é fazer essa conexão essa ponte entre os smartphones e o gnome aqui né basicamente o que eu estou utilizando aqui é o pop os sistema que eu tenho usado nos últimos dois meses e que nos últimos 20 dias tem sido principal acho que já faz mais um mês aqui que o gnome que o pop se tornou o meu sistema principal tendo instalado o gs connect ele vai deixar aqui a janela desconecte no michel extensões mozilla tentando não tocar aqui no cabo USB porque eu tô aqui um pouquinho né as condições estão muito favoráveis aqui vamos usar a barra superior com alt super tab janela janela atividades botão de alternância não pressionado na verdade é control alt tab né a gente vai pro atividades estando aqui no desktop né com a 12 diago 5 10 1241 status no pop shell set acessibilidade menu sistema menu chegamos aqui em sistema damos uma barrinha uma setinha para baixo volume controle deslizante 04 e aí a gente vai ter os cultores de volume microfone controle deslizante brilho controle deslizante 10 até aqui perfeitamente familiar é o pessoal que está acostumado com o gnome e tal né Neymar recolhido sma 305 gt 54% recolhido e aqui veja que aqui é o meu a30 ele já deu até o percentual de bateria mas o de vocês não vai estar configurado ainda recolhido agora vamos dar uma setinha para direita expandido mensagens agora sim eu posso posso interagir via mensagens tocar posso tocar é cara se fosse muito legal que eu vou tocar ela aqui e ele vai começar a tocar em qualquer parte da casa que tiver tem que estar na minha rede né então sistema menu e visualmente aparece uma mensagem enorme fazendo encontrado assim muito bacana muito top muito legal deixa eu voltar para lá de novo com alta janela control da esquerda atividade com a 12.200 pop shell acessibilidade sistema menu vamos voltar a sistema microfone brilho com neymar e sma 305 gt 54% recolhido com setinha para direita expandido tocar teclado montar eu monto ele aqui e acesso os enfim as 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 pastas aqui é do telefone é aqui pelo pelo pop né foto compartilhar desativar e aqui eu desativo ele tal porque que é importante a gente também dá uma olhadinha assim lá na play store porque lá na na play store eu vou deixar o link aqui do cadeia conecte né e aí a gente vai fazer essa instalação via cadeia conecte e também vi uma instalação é do g connect são que são extensões para os navegadores de vocês quer ver eu vou mostrar aqui no firefox antes de abrir a antes de abrir a play store por exemplo eu tô nessa guia eu quero copiar esse link para algum lugar eu venho na guia os conecte o nome shell estendos conecte o menu os conecte o nome exibir na guia menu faixa de página o nome shell estendos conecte o nome chefe menu eu venho na guia sma 305 gt menu ele já apareceu aqui para mim o meu celular abrir no navegador e eu posso vir aqui com a opção abrir no navegador mas antes de mostrar sma 305 gt faixa de página janela espaço control da esquerda vou abrir o meu 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 computador aqui no vou abrir a tela do meu do meu do meu sunsun aqui no próprio no próprio linux s c r c p y com o script que você já viram aqui no canal info 1 15 1 menor https de já apareceu ali deixa eu desbloquear ok janela terminal botão de apertar alta janela espaço minimizar aqui o terminal não ajeitadinha nele aqui para ficar mais agradável para galera que não tem que não tem deficiência visual ou a galera da baixa visão e eu já tô em cima do script ó eu vou tentar fazer os comandos através aqui do próprio teclado do computador para não precisar mexer no celular vamos abrir então a gente vai ter a opção de abrir ali né vamos ver se a gente pode ir com o tab aí que eu já tô dentro do aplicativo eu tenho as opções de enviar arquivos eu tô com o speak instalado eu tô com o speak fazendo as as locuções ali do talkback né posso controlar fazer uma apresentação de slides aqui no meu computador muito interessante assim para estudantes professores e tal né quer dizer eu tô com lá com o meu meu notebook ele tá plugado digamos a um sei lá um projetor eu pego meu telefone e controlo tudo pelo 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 aplicativo aqui no celular né posso executar comandos aqui também né aqui para enviar sms a gente pela primeira vez vai ser solicitada dar uma permissão também vamos vamos precisar da permissões né e aqui deixou acessar o menu dele vamos ver é que aqui eu já fiz todas as configurações não tem muito mistério assim são configurações bem bem fáceis de serem feitas e tal ele tem essa questão do tema escuro vamos tentar navegar aqui tô me cuidando para não esbarrar no fio aqui aqui ele apareceu a primeira vez a primeira configuração que eu fiz estando na rede né aqui no aplicativo no no cadeia conecte ali dispositivos ele já apareceu para mim pop os né porque tá na mesma rede então já apareceu pop ali é o nome que vocês deram para o computador de vocês ali nas configurações de ali na instalação do sistema o nome que for o nome dele na rede é o nome que vai aparecer aqui no cadeia conecte né então é o interessante usar o cadeia conecte aqui cara é porque muitas vezes a gente não tem acessibilidade a acessibilidade necessária no cadeia como interface gráfica digamos assim né então a gente acaba indo pro pop aliás a gente acaba indo pro gnome mas isso não 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 significa que a gente não não possa usar essa ferramenta aqui do cadeia o cadeia conecte né e aí poder se servir digamos assim é desses recursos é que são que são muito bacanas então a gente usou aqui uma extensão lá da gnome da do projeto extensões do gnome né gnome stations.org o nome dessa extensão é gs connect né e é a própria extensão que vai nos sugerir é que a gente está ali né o cadeia conecte é nos nossos dispositivos né no nosso telefone nosso tablet enfim no dispositivo que a gente pretende utilizar e também ele vai sugerir é que a gente faça também a instalação dessas extensões dos nossos navegadores é muito legal é eu recebo aqui é opções eu recebo notificações aqui na tela do pop né e você é muito interessante conseguir interagir com elas também né deixa eu consigo abrir também para gente dar uma olhada vamos já fechar colocar aqui o script já nos foi útil aqui pasta pessoal pasta pessoal quadro deixa eu tentar abrir alguma coisa visão do área de trabalho biblioteca do calibre pasta documentos para documentos voxin que oitenta quatorze contos de Kenzabor vamos tentar enviar isso aqui lá para o menu propriedade favoritar enviar para comprimir renomear F mover para a lixeira de copiar para mover para e daqui eu já consigo acessar lá o F4 eu já consigo acessar mas deixa eu tentar mandar alguma coisa aqui do telefone para o computador para gente encerrar esse vídeo aqui agora eu já fechei o script então as informações da minha galeria não estão aparecendo na tela do computador fica bacana aqui de eu enviar deixa eu ver alguma coisa tem uma capa aqui ó vamos enviar e aqui no na página de envio dele ó aqui já chegou cadê a conecte ó e aí eu vou escolher agora o dispositivo que é o pop espero que o som esteja eu estou saindo para vocês aqui ele falou pop os notificação transferindo o arquivo recebendo o screenshot vinte milhões duzentos mil oitocentos e dez cento e cinquenta e um mil duzentos e dez video player jpg de sma 305 gt notifica volta botão de a pasta pessoal documentos botão de a botão de alternância não pressionado pesquisa documento da imagem modelos pasta e mais download download downloads macros screenshot vinte milhões duzentos e ele vai parar aqui em download só ele ele salvou essa essa imagem que eu mandei para cá e download estava que que foi difícil achar mas já sabemos aqui que salva também no outro quadro enfim esse é o aplicativo espero que vocês tenham gostado de ser uma solução bem completa né eu vi recentemente aí e que a microsoft vai adicionar coisas semelhantes lá no aplicativo lá do windows 10 o seu telefone né e a gente consegue também fazer coisas semelhantes aqui é ter esse 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 controle né dos nossos telefones aqui e sem precisar tá conectado tô conectado com ela que vem a cabo mas é porque eu tô usando scrap que aquele enfim aquele aquela solução que espelha a tela do android na na enfim no desktop né mas enfim inclusive link vai estar inscrição e para quem não acompanha esse vídeo ainda bem bem fácilzinho de utilizar e tal né tá bom gente espero que vocês tenham gostado até breve até mais tchau 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 t Obrigado.